Jovem Fique ligado no manto Se liga nesse manto aí Pegada de Jeová Jesus Cristo é muito bom Mas hoje ele quer te usar Saia do zap zap E desliga o celular Tem que prestar atenção no culto No culto você tem que orar Tem que se ligar no manto Fique ligado no manto Fique ligado no manto No pai, no filho e no espírito Fique ligado no manto Fique ligado no manto Fique ligado no manto No pai, no filho e no espírito Fica ligado no manto, fica ligado no manto, não vai É gente que fica de lero no culto, é gente que fica de anhanhan Não presta atenção na palavra, mas fica postando foto no Instagram É gente de lero no culto, é gente que fica de anhanhan Não presta atenção na palavra, mas fica postando foto no Instagram Olha se liga no manto, no manto de desigual Fica ligado no manto, no pai, no filho e no espírito santo Gabriel Sampaio Se liga nesse manto aí, com essa pegada de Jeová Jesus Cristo é muito bom, mas hoje ele quer te usar Saia do zap zap e desliga o celular Tem que prestar atenção no culto, no culto você tem que orar Tem que se ligar no manto, no culto você tem que orar Fica ligado no manto, no pai, no filho e no espírito santo Fica ligado no manto, no pai, no filho e no espírito santo Fica ligado no manto, no pai, no filho e no espírito santo Fica ligado no manto, no pai, no filho e no espírito santo Fica ligado no manto, no filho e no espírito santo Fica ligado no manto, no filho e no espírito santo